Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, hoje é dia 21 de janeiro de 2022, hoje é sexta-feira, que maravilha, sextou, sextou meu povo bonito, meu povo lindo, meu povo maravilhoso, vamos lá, e falando do povo, a gente dá voz aqui ao nosso povo, a nossa gente, através do WhatsApp, você pode gravar um áudio, você pode gravar um vídeo, rapidinho, você pega aí o seu celular, olha aí, você pega o seu celular e filma-se na horizontal, tá bom? Isso, na horizontal, tá aparecendo aqui? Aí, perfeito, filma-se na horizontal, 30 segundos, 45 segundos, filma lá a sua denúncia, envia aqui pra nossa produção, nesse WhatsApp que tá aparecendo aqui já, ó, 997824426, os problemas aí da sua rua, do seu bairro, envie pra nós, tá bom? Pra gente, né, pra gente poder aí intermediar junto ao poder público aqui de Santa Bárbara do Oeste e as autoridades. Fica à vontade, é o nosso Jornal da TV SB Notícias, o jornal que mais cresce no Brasil, Brasil, porque não é só Santa Bárbara do Oeste que tá ligadinho, não, toda a nossa região, Brasil, o mundo, você vai compartilhando aí, vai se inscrevendo, isso, clique no gostei e ative o sininho, já foi, é isso aí, vamos que vamos, vamos pra frente que atrás tá cheio de gente. Olha, ontem, quinta-feira, o 19º Batalhão da Polícia Militar aqui do interior de São Paulo recebeu nove novas viaturas que é pra reforçar ainda mais o policiamento da área do 19º Batalhão. Cosmópolis, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, Americana, Santa Bárbara do Oeste, o 19º Batalhão abrange todas essas cidades aí, viu? Então, uma viatura foi destinada ao comandante da unidade, né, três para a primeira companhia da PM de Americana, três para a segunda companhia da PM de Santa Bárbara do Oeste, duas para a terceira companhia da PM que engloba a cidade de Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. Olha aí as novas viaturas da Polícia Militar pra reforçar aí a segurança da nossa região metropolitana de Campinas, né? Tá aí. Segurança, né, em primeiro lugar também, segurança sempre aí no topo das causas aí, da luta pelo nosso Brasil, pela nossa região e o Estado tem que investir mesmo em segurança, né? Santa Bárbara do Oeste atualizou ontem, quinta-feira, o boletim epidemiológico da COVID-19 aqui no município. Os dados praticamente, vejam só, não sofreram alteração aqui no município desde o dia 18 de janeiro, apenas, veja aí, um quantitativo foi divulgado, né, o quantitativo da vacinação. Desde o início da pandemia, o município contabiliza 25.138 casos positivos de COVID-19, 829 mortes, 855 casos suspeitos que aguardam resultados de exames. Do total contaminados, 23, 23, 473 pessoas foram curadas. Quanto à ocupação de leitos públicos, há quatro pacientes internados na UTI. Leitos com e sem respiradores não tem pacientes, segundo aqui o município de Santa Bárbara do Oeste. Tá? Então, atualizando aí os dados, atualização aqui da COVID em Santa Bárbara do Oeste. Polícia Federal, atenção, a Polícia Federal deflagrou ontem, pela manhã, uma operação com o objetivo de aprofundar a investigação envolvendo, sabe o quê? Crimes de estelionato, uso de documento falso e ocultação de capitais que chegaram a 300 mil reais. Nessa data, são cumpridos, foram cumpridos, seis mandados de busca e apreensão expedidos pela Nona Vara Federal de Campinas, sendo três deles cumpridos na cidade de São Paulo, dois aqui em Santa Bárbara do Oeste e um em Sumaré, na residência de pessoas físicas ligadas, as contas ligadas para pulverizar o dinheiro subtraído. Alguns dos investigados já têm registros criminais envolvendo outros crimes de estelionato. Então, tá aí, a Polícia Federal, olha a viatura aí da Polícia. Cuidado que a Polícia Federal está chegando e chegou aqui na RMC com essa operação para colocar aí muita gente atrás das grades, na cadeia, porque esses crimes aí estão sendo investigados pela Polícia Federal e eles... Vêm mais, hein? Vêm mais cidades aí que a polícia já está de tocaia, já estão usando aí o trabalho de inteligência da Polícia Federal para colocar a mão nesses criminosos, nessas pessoas envolvidas nesses tipos de crime. Ocultação de capitais, um crime bárbaro, um crime que a Polícia Federal fica em cima mesmo. E quando a Polícia Federal está em cima é porque a coisa é séria. Olha, tem novidade a partir de segunda-feira, voltando aí, falando aqui da vacinação em Santa Bárbara do Oeste. O pessoal aqui da redação está lembrando. Atenção, um dos assuntos questionados aqui nessa semana, durante a sessão da Câmara de Vereadores, a Secretária de Saúde esteve lá presente, foi de que, segundo a secretária, 60% das pessoas vacinadas seriam de pessoas das cidades vizinhas, moradores da cidade vizinha. Então, a pedido da Câmara Municipal, veja aí, a Prefeitura agora vai voltar a exigir um comprovante de endereço para você que vai tomar as doses adicionais, a segunda dose, a terceira dose. Aliás, terceira dose, né, meu povo? Se você não tomou a segunda dose, você está esperando o quê? Agiliza aí, viu? Agiliza. Então, a partir de segunda-feira, o público que receberá essas doses adicionais da vacina contra a Covid-19 deverá apresentar o cartãozinho do SUS ou o comprovante de endereço, aí, um recibo de água, de luz, né, conta de telefone, cartão de endereço de banco e tal, a medida tem o objetivo, como eu disse, assegurar a vacinação aqui no município de Santa Bárbara do Oeste, uma vez que, segundo a secretária, Santa Bárbara tem recebido aí centenas de pessoas da vacinação de outras cidades, das cidades vizinhas, né? Inclusive, a cidade americana citada por ela, na terça-feira, na reunião lá dos vereadores. Isso, segundo ela, prejudica todo o planejamento da campanha de imunização. Mas vamos ver, né? Vamos ver como que isso vai resultar, se essa decisão vai realmente facilitar a vacinação, poder monitorar, rastrigar quem é barbarese, porque os números, às vezes, não batem, né? A prefeitura passa um número, né? Um número e, de repente, esse número não é equivalente ao município de Santa Bárbara do Oeste. Então, temos que ficar atento nisso. Aliás, as doses que vêm aqui para o município, cada município trabalha de um jeito, tem cidades que estão aí, por exemplo, a americana estava fazendo o agendamento para vacinação. Complicou tudo, complicou. Esse negócio de fazer agendamento não dá certo, né? Então, agora não está mais fazendo, porque o pessoal vinha todo mundo para cá. Por quê? Porque aqui não precisa fazer agendamento. Agora, a americana parou de fazer o agendamento vacinal. Então, a partir de segunda-feira, fique ligado. Se você for tomar as doses adicionais, leve o comprovante de endereço. Além dos documentos pessoais e a carteirinha de vacinação. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Esse é o nosso portal SB Notícias. É a TV SB Notícias. Você vai compartilhando aqui o nosso programa, vai divulgando. Você que nos assiste aí pela manhã ou no meio do dia, no horário do seu almoço. Aquele cafezinho rápido, 15 minutos, no meio da tarde. Ou quando você chega aí do seu trabalho. Tira aí uns minutinhos para acompanhar as notícias aqui da nossa cidade. Em especial, Santa Bárbara do Oeste. E amanhã, amanhã não. Amanhã é sábado. Amanhã não volto. Mas, na segunda-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Ó, tem reportagem, denúncia. Pega o celular e envie para o número que está aí na sua tela. Você envia aí a reportagem, pode filmar um problema aí no seu bairro. Envie, nos ajude a fazer aqui o Jornal da TV SB Notícias, denunciando. E aqui, aqui a gente não tem rabo preso com ninguém, não. Aqui a gente denuncia, viu? Pode contar com a gente. Tá bom? Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Boa sexta-feira. Bom sábado, bom domingo. Excelente final de semana. Até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri